E aí, pessoal! Bem-vindo a mais um Rádio Corne! Eu sou Luciano Leste e lá, 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 lá! E eu sou a Judensler. E o que a gente vem fazer hoje? Falar sobre um assunto que a gente gosta muito! Star Wars! Cadê os trailers de Star Wars? Juliana, cadê o trailer de Star Wars episódio 9? Eu quero ver o teaser de Star Wars episódio 9! Ó, mas antes da gente falar desse assunto, Luciano! Você que chegou aqui agora, ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve! Se inscreva! Deixe o seu like aí no vídeo! Comenta aqui o que você quer no trailer de Star Wars também, que a gente tá falando aqui agora! É isso! Porque isso ajuda muito o canal também, curtir, se inscrever e comentar também! Beleza? Ó! Tudo tem suas controvérsias! Se a gente for levar em consideração, por exemplo, o filme do Aquaman! Certo! O filme lançou em dezembro e o primeiro... Teaser! Trailer! Trailer! Ele lançou logo o trailer, né? É, o teaser lançou lá na Comic Con! Não, antes! Não, eu não sei, não! Na Comic Con do... 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 San Diego! Sim, então! Em julho! Em julho, é! Então, assim! Foram cinco meses antes! Cinco meses antes, lançou a primeira coisinha! Então, como o Star Wars é pro final do ano, tá de boa! Relaxa o coração! Na hora vem! Eu acho assim, como de costume, Abril é o... É o... É o... É... Do teaser que vai aparecer primeiro Star Wars! Exatamente! Aí eles seguram, seguram, até chegar pertinho e vai pra outubro novembro! E lançar os outros trailers! É! Então, assim! Aguenta o coração! Relaxa o fashion! Pois é! Se acalma! E eu tô muito empolgado! É... Porque eu gostei muito do episódio nove! Demais! Teve um deslize deles, que foi o Han Solo, que eu não curti muito, porém, o filme tá muito bem feito visualmente, isso eu não tenho o que falar, só que eles... Acho que é a partir da história mesmo que tá chata! É, porque tem perguntas que ninguém perguntou, nunca perguntei por que Han Solo, meu, isso é uma pergunta idiota e uma resposta mais idiota ainda! Se necessário! Também, eu queria saber como eles se conheceram, o Chewbacca, e isso foi legal, eu gostei, mas eu fiz algumas perguntas lá, que foram respondidas idiotamente, como a Menino Falco tem um tipo de sentimentos, você percebe que a Menino Falco só pega quando quer, alguma coisa assim, e aí eles explicaram que era um robô, é, uma, uma, uma personagem, um robô que... Sim, aí foi utilizada ali a central dela... Que tipo, ela tem uma personalidade, tipo, uma coisa que também ninguém perguntou e ninguém queria saber, e tava boa assim, do jeito que tava. Se necessário! E a pior frustração foi aquela coisa de corrida, que ele fala no primeiro, quarto filme, ele fala da corrida de Castle e... caminho, corrida, sei lá... e... muito fraco! Sabe? Achei que ia ser outra coisa. E tudo bem, outras coisas foi boa, tipo, Darth Maul foi uma das melhores coisas do filme, e esse foi o deslize, mas nada bate a expectativa dos filmes principais, é isso que eu quero falar. É, é verdade. A expectativa de ver o Luke agora como uma... uma alminha... É verdade. Uma alma penada... De ver como é que a Rey vai fazer no seu novo sábio de luz... Sim, e como vai ser essa nova jornada dela agora, né? Nova jornada que seria a jornada final? A jornada final, exatamente. A jornada final, porque esse vai ser o fechamento de uma trilogia, e eles disseram que vai dar uma parada, e eu acho que é correto, tem que deixar as pessoas absorverem mais essa trilogia, pra eles fazerem uma nova trilogia, com o Rey já mestra, e... Sim... Quem sabe o Carol Rain, não sei se vai ficar vivo, vai ficar morto... É... Não sei se vem pro lado da Lucy... Sinceramente, eu não quero redenção pro Carol Rain, isso eu não quero. Tá? Num fim, me dá a redenção pra Carol Rain, que ele matou o pai, Han Solo, e também... é... virou o chefão do crime, pronto. Eu não quero mais redenção, o negócio dele é outro. Tá? Tá. Pronto, e o trailer não saiu ainda, então a gente tá falando, porque a gente tem que falar, né? Tem que falar de Star Wars também aqui nesse canal. Tem que falar de Star Wars. Algumas respostas não foram respondidas, teve gente que ficou puto com Star Wars episódio 8, porque não respondeu as perguntas, quem é Snoke, quem é cara Rey, quem é Rey, quem é fulano de tal, só contou uma história muito foda, e o pessoal ficou putinho, aí pronto. É... É... Tá... sabe né? Hum... Tem na mídia aí, na internet, que você... sempre não sabe? É... O pessoal quer boicotar episódio 9, né? Ou não, porque que tá voltando aí o... o... o mesmo diretor do episódio 7. Hum... Que é... Sabe que eu nunca lembro o nome desses caras. J.J. Abrams. Tá. Então a expectativa tá... alta. É. Né? Porque o episódio 7 foi... Pra... Foi. Foi lá em cima. Não. E o pessoal gostou mais do episódio 7. Eu gostei mais do episódio 8, sem dúvida. Eu gostei mais do episódio 8, sem dúvida. Então... E... Então... É isso aí, galera. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que você gostou mais, do episódio 7 ou do episódio 8. E o que você tá esperando aí pro trailer do episódio 9? Sai quando? Em abril? Ou em julho? Pois é. E... Se inscreva no canal. Mereci uma enquete, né? Mereci. Enquete aqui. Enquete aqui. E vocês vão ganhar a enquete e... E participe. Isso mesmo. Beleza? Se liga no canal quando sai o trailer. Na hora. Na hora. Reação. Na hora. Comentário. Na hora. Análise. Na hora. Vamos fazer nossas... É... O que a gente faz? Especulações. Na hora. Sem... É na hora. Tudo na hora. Isso mesmo. Então obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou aí. Eu só vou comentar agora, Márcia. É isso que a gente falou. E aqui do lado tem o que, Juliana? Tem vídeo pra se assistir. E... O botãozinho de se inscrever. Eu tô comentando no vídeo já, sai? Ela vai ser a primeira comentária. Obrigado, hein? Tchau! Tchau! Tchau!